O que será essa hora? Que isso, menina? Vambora? Bora pra onde? Já já, pô. A gente não tinha combinado. A viagem é pra daqui duas semanas ainda. É, eu sei. Mas eu vim antes pra não atrasar. Que? Você já arrumou suas coisas? Boa noite, tá? A viagem tá marcada pra seis e meia. Tá bom. Boa noite. Anda, vambora. Mas são duas da manhã. É, eu sei. Mas faltam apenas quatro horinhas pra gente sair. Não vai dar tempo da gente dormir direito. A gente precisa descansar. A gente descansa na estrada. Velho, eu não sei por que você tá tão animada pra viajar de ônibus. E quem disse que eu tô animada? Ai, não tá entrando. O que você tá fazendo? Me ajuda a colocar o violão? Como é que você vai botar o violão aí, menina? Aqui do lado das rotas de frio que eu separei. Eu potei o frio? Velho, a gente vai pra praia. Tá, e daí a gente tem que ter preparado pra tudo. Nunca se sabe. Vai que o mundo acaba amanhã, sei lá. O que o fim do mundo tem a ver com isso? Se o mundo acaba pra valer de quê? Pelo menos eu vou tá linda.